Nos próximos capítulos de Abismo de Paixão, Ramiro está trancado no quarto, se sentindo cada vez pior. Vicente chega com as ervas e o homem abre a porta furioso. Ele joga o garoto em cima da cama e diz que ele o deixou sozinho, mas o garoto explica que pegou a pistola para ameaçar Ramona e conseguir o remédio. O sujeito tira o pote com a droga das mãos do garoto e toma tudo de uma vez, apesar do menino avisar que a curandeira avisou que não vai fazer mais a medicação. Do outro lado da cidade, Dolores chega apavorada à casa de Paloma, perguntando por Elisa, pois a moça saiu sem dizer aonde ia e não aparece. A mulher diz a neta da curandeira que está com medo que Elisa deixe Damião plantado na porta da igreja. Gael ouve a conversa e sai de fininho, sem ser visto. Na casinha azul, Elisa está pronta para ir ao casamento, mas descobre que está trancada com a tia, que se delicia com o desespero da mocinha. E enquanto Damião está apavorado na igreja esperando pela noiva, Carmen diz que não pode deixar que a sobrinha seja feliz, se casando com Damião. Mas Gael aparece e Elisa pede ajuda ao amigo, avisando que está trancada com a tia, dentro da casa. Carmen abre a porta e deixa Gael entrar, perguntando se ele vai ou não ajudá-la a evitar o casamento de Elisa. O rapaz pega Elisa com força e diz que vai levar a moça para bem longe dali, e pede que ela suba na garupa do cavalo, pois vai mostrar ao irmão o que é ter a noiva roubada no dia do casamento. Antes de sair, Gael grita que deve uma a Carmen. Mas quando a mulher entra, ela continua vendo seus fantasmas se agora é o espírito de Guadalupe que a atormenta. Paloma chega à igreja e conta a Damião que não sabe onde está Elisa, e também não tem a menor ideia de onde está Gael. Na verdade, o rapaz arrastou a noiva até o cenote, onde costumavam nadar. Chorando, a mocinha quer saber por que ele está fazendo aquilo, mas Gael explica que ela pode ficar tranquila que não vai acontecer nada. O rapaz explica que Carmen queria acabar com o casamento da garota, e ele precisou fazer a mulher acreditar que estava aceitando o plano da infeliz, para evitar o pior. Ele ainda diz que entendeu que precisa respeitar a decisão da moça, e quer saber se ela tem certeza do passo que vai dar. Elisa responde que está se casando muito apaixonada pelo homem que sempre amou. E o rapaz diz que é hora dos dois irem embora, pois seu irmão deve estar desesperado, esperando por ela na igreja. Na igreja, Damião começa a acreditar que Elisa não vai comparecer ao casamento, pois ela e Gael estão juntos. Porém, neste exato momento, Gael chega com Elisa na garupa, levando a moça para o tão esperado casamento. Porém, Damião quer ter um particular com a mocinha, enquanto Paloma diz ao marido que não admite que ele a trate dessa maneira, na frente de todos. Damião pede explicações sobre o que aconteceu, dizendo que é o mínimo que ele merece, e continua acusando a moça de ter chegado a cavalo com Gael, porque acabou decidindo que era melhor se casar do que tirar o rapaz de sua melhor amiga. Chorando, Elisa diz que está cansada de ficar explicando coisas que ele não quer entender, mas não duvidou por nenhum momento de que queria se casar. Ela explica que teve um problema muito sério com a tia, e foi Gael quem a socorreu e a levou para a igreja para se casar. Damião cai na gargalhada e não acredita na história da mocinha, mas ela grita, dizendo que, se ele não acredita nela, é problema dele. O rapaz dá um passo atrás e diz que acredita nela, mas caga pela boca novamente e diz, Eu confio em você, mas por favor não faça nada que quebre esta confiança. Elisa fica brava e joga na cara do noivo. Você não tem moral para me cobrar nada, Damião. Eu sei muito bem com quem você esteve e o que você fez. Damião deixa Elisa sozinha. Paloma e Florencia aparecem e a moça pede que as duas a ajudem a se arrumar um pouco para a cerimônia. Enquanto isso, Ramiro e Vicente, aproveitando que Ramona está no casamento, invadem a cabana da curandeira. O bandido quer que o garoto se lembre quais foram os ingredientes e as quantidades que a mulher usou para fazer o remédio para a sua dor de cabeça. Porém, Vicente diz que não consegue se lembrar, mas para satisfazer o pai, pega qualquer coisa e diz que foi aquilo que a velha usou. Nesse meio tempo, o casamento recomeça. Elisa está pronta. Almerinda acompanha o filho ao altar. Braulio acompanha Dolores e Gael entra com Paloma, mas a noiva é levada ao altar pelo padrinho. Finalmente a cerimônia chega ao fim, com a troca de alianças e cumprindo todas as tradições do casamento naquele povoado, sem que nada interrompa desta vez. Naquela noite, a comemoração do matrimônio entre Elisa e Damião vai até tarde. Almerinda brinda aos noivos. Rola até fogos de artifício. Ramona vai felicitar Damião, e o rapaz conta que esteve a ponto de cancelar o casamento. A mulher pergunta se o motivo foi porque Elisa e Gael estavam no cenote, antes de chegarem à igreja. O rapaz, que não sabia de nada, diz que sim, e a mulher explica que Gael precisava se despedir de Elisa, para deixá-la em paz. Sozinha na casinha de campo, Carmen enche a cara, apavorada com seus fantasmas, que não a deixam em paz. Falando sozinha, a mulher diz que precisa descobrir se Gael realmente cumpriu sua palavra e acabou com o casamento de Elisa. Nesse meio tempo, no casamento, Damião, com cara de poucos amigos, diz à esposa que ela contou que Gael foi resgatá-la para levá-la à igreja, mas alguém lhe contou que os dois foram vistos no cenote. Mas a moça tá com a resposta na ponta da língua e dispara. Você não precisa se preocupar, porque não gosto de fazer o que você faz quando encontra com as pessoas neste lugar. O rapaz diz que não gosta da atitude da moça, e que talvez não seja capaz de suportar viver daquela maneira. A moça responde mais uma vez que ele pode ficar tranquilo, pois, afinal de contas, o contrato de casamento só deve durar uns dois anos, e eles poderão se divorciar. Damião fica ainda mais furioso e pede que ela não fale de divórcio no dia do casamento, mas a moça lembra que é ele quem está provocando o assunto. Os dois continuam trocando farpas, até que Elisa se levanta e vai até as baias, quando começa a se lembrar do dia em que ela e o marido se encontraram ali, e descobriu que o rapaz nunca deixou de usar seu amuleto. O moço vai atrás da esposa e a encontra com seu cavalo. Ele diz se lembrar que foi ali que os dois se beijaram pela primeira vez, contando que todos os dias, quando vai buscar o animal, se lembra daquele momento. Agora Elisa o desafia sobre o amuleto, dizendo que ele não deve usar mais. Mas o príncipe encantado, vestindo um fraque prata, saca a joia pelo colarinho e mostra para a garota, duvidando de que ela tenha lembrado de levar o seu. Mas a astuta finge dar um beijo no rapaz e saca o amuleto do meio dos peitos, dizendo que sempre o carrega com ela. Finalmente, Elisa cede e os dois se beijam apaixonadamente. Algumas horas mais tarde, Ramiro chega com Vicente ao quarto onde está hospedado e começa a misturar tudo o que roubou da cabana de Ramona, mandando o garoto preparar o remédio para ele. O garoto fica apavorado e não sabe o que fazer, mas o sujeito deixa claro que precisa sair, e quando voltar, quer que a medicação esteja pronta. Chega a hora da valsa e Elisa e Damião, sob o aplauso dos convidados, dançam pela primeira vez, como marido e mulher. Gael se levanta e por um segundo, Paloma acha que ele vai tirá-la para dançar, mas o moço acaba se retirando da festa. Sem graça, a mocinha acaba seguindo o marido, sem olhar para trás. Mas a festa está prestes a ter mais uma reviravolta. É que Carmen, vestida como um urubu, aparece no meio dos jardins da fazenda do Zarango, como se estivesse desfilando em uma passarela. Todo mundo se junta para enfrentar a bruaca e Almerinda manda a nojenta ir embora, já que não foi convidada. Porém, Carmen não cala a boca e diz Como você permitiu, Almerinda, que seu filho se casasse com a filha da mulher que matou seu marido. Ramona se mete e manda a doida se calar. Porém, ela xinga a curandeira que a interrompe, dizendo Pois bem, senhora. Se você insiste em falar mal de Augusto e Estefânia, que descansem em paz, eu vou aproveitar para esclarecer uma coisa contigo. Há muito tempo você foi criticada por todo o povoado, por ter se casado com Augusto Castanhon, poucos dias depois da morte de sua esposa. Naquela época, todo mundo comentava que o casamento foi às pressas, porque você, supostamente, tinha engravidado dele. E seu filho nasceu com exatamente oito meses de gestação. Carmen xinga mais uma vez a curandeira e lembra que ela teve o filho prematuro porque Elisa a empurrou na piscina. A garota grita que ela sabe muito bem que caiu sozinha, quando tentou pegá-la para dar uma surra. Ramona se mete mais uma vez e diz que Tobar está presente na festa e pode confirmar que a mulher estava grávida, antes de se casar com Augusto. Edmundo surge no meio da multidão e confirma as alegações da curandeira. A mulher, fingindo chorar, afirma que ela e Augusto já eram amantes antes dos dois se casarem. Mas o médico diz que ela está mentindo, pois falou com o fazendeiro um dia antes dele falecer. E o homem jurou que nunca teve nada com ela enquanto esteve casado com Estefânia. E ainda afirma que ele também sabe que o filho que ela estava esperando era de outro homem, e não do pai de Elisa. Elisa exige que ela conte quem era o pai da criança que faleceu. Almerinda endossa a exigência da Nora. Carmen começa o drama e continua dizendo que o menino foi morto por Elisa. Mais uma vez, Edmundo se mete e diz que é mentira, pois atesta, como médico, que o menino morreu de morte súbita. Elisa continua pressionando a tia e agora quer saber se o pai daquela criança era Rogério Arango. Alguns minutos mais tarde, Paloma chega em casa e quer saber por que o marido foi embora, deixando ela sozinha. Gael conta que aquele foi o dia em que decidiu renunciar ao amor por Elisa. Mas a moça diz que se deu conta de que não importa o que ela faça, ou o quanto se esforce, ele sempre vai continuar pensando em Elisa. Pela primeira vez, o rapaz jura que vai tirar a moça de seu coração e pede à esposa que o ensine a como amá-la. Os dois finalmente se beijam apaixonadamente. E do outro lado da pracinha, Carmen continua com o drama, afirmando que o pai de seu filho era Augusto, mas Elisa põe os pingos nos is e joga na cara da tia que ela usou a gravidez para chantagear seu pai e convencê-lo a se casar com ela, pouco tempo depois do falecimento de sua mãe. Furiosa, Elisa continua. A titia diz que tudo o que sua sobrinha está dizendo é um monte de besteira, mas Ramona solta a língua e diz, a mim não me parece que Elisa falou bobagem, senhora, se é que se pode chamar de senhora uma mulher como você. A fazendeira pressiona e manda a mulher assumir de uma vez por todas que era ela a amante de Rogério, e não Estefânia. Carmen diz à mãe de Damião que ela tem as passagens aéreas no nome do casal, que comprovam que sua irmã e Rogério eram amantes e iam fugir. Mas Almerinda diz que descobriu que os bilhetes eram falsos. Elisa pergunta por que, no dia do acidente em que sua mãe faleceu, ela trancou a tia no quarto, para evitar que ela fugisse com Rogério. Almerinda acrescenta que lembra muito bem que, naquele dia, ela estava com as malas prontas. Damião resolve dar palpite e diz que se lembra muito bem que, quando era pequeno, a viu sair da casinha azul que fica fora do povoado, primeiro seu pai, e logo em seguida, ela, afirmando que, seguramente, aquele era o local dos encontros dos amantes. Almerinda joga na cara de Carmen que sabe que ela é dona da tal casinha. Lúcio completa dizendo que é mentira que ela herdou a casa da irmã, pois, segundo o registro de imóveis, a casa só teve dois donos, ela e Rogério. Carmen promete se vingar de todos sem responder as perguntas, mas Ramona é taxativa e diz É melhor você acabar de uma vez com todas as suas mentiras e confessar, ou serei obrigada a fazê-lo por você. Completamente louca, Carmen começa a ver seus mortos entre os convidados da festa de casamento de Elisa, e se nega a responder as perguntas. Ela sai correndo da casa dos arango, mas quando chega à rua, começa a ver os fantasmas novamente. O primeiro a aparecer é Guadalupe. Ela começa a caminhar pela rua, falando sozinha e gritando para eles deixarem ela em paz. Branca aparece a chamando de maldita. Agora é Paulo. A mulher corre desesperada e vai parar no cenote, ouvindo a voz de Augusto. Ela pula na água e Kenia a agarra. A mulher continua correndo até chegar na sua casinha, onde o fantasma de Ingrid a espera, dizendo que está esperando por ela no inferno. Finalmente Carmen, encharcada, consegue entrar na casa, mas agora tem que enfrentar o fantasma de Estefânia, que cobra dela como deixou que Almerinda a difamasse daquela maneira, sabendo que não era culpada. Carmen se atira na cama e se tapa com as cobertas, mas ouve a voz de Rogério e, caindo no chão, começa a chorar. Enquanto isso, na casa de Gael, o rala e rola tão esperado por Paloma desde a noite de núpcias, acaba acontecendo. Algumas horas mais tarde, livre da dor de cabeça, Ramiro chega em casa e pega Carmen numa situação deplorável. A mulher está em choque e ele é obrigado a gritar, para que ela perceba que é ele quem está ali. A mulher joga na cara do comparsa que Almerinda descobriu que as passagens que ele lhe deu eram falsas e a acusaram de diversas coisas na frente de todo mundo, sem contar que Elisa conseguiu se casar com Damião. Com o objetivo de acalmar a parceira, Ramiro diz que pode terminar com a vida de Elisa, mas quer que Carmen se case com ele. Já é bem tarde quando Elisa e Damião partem para a lua de mel e são seguidos por Ramiro. Enquanto isso, Ramona chega em casa e se dá conta que andaram mexendo em suas coisas. Ela tem certeza que quem esteve ali foi Ramiro, mas Carmen aparece do nada e diz que as duas têm contas a acertar. Damião leva Elisa para a cabana na praia onde os dois ficaram juntos pela primeira vez, dizendo que quer fazê-la se lembrar de tudo o que os dois passaram quando estiveram ali. Ramiro, escondido, observa o casal. Mas, antes do rala e rola, a moça diz que quer esclarecer o que aconteceu no cenote. O rapaz acha que ela está falando do encontro dela e de Gael antes do casamento, mas Elisa esclarece que está falando sobre a tia e ainda conta que ela avisou o que iria dar em cima do rapaz. A moça revela que primeiro viu os dois se beijando junto às baias dos cavalos da fazenda do rapaz, e depois, se acariciando, seminus, no cenote. Damião jura que não aconteceu nada, mas ela diz que desde que o viu com a titia não tem tido paz. E quem não está em paz também é Ramona, que está lidando com Carmen, que acusa a mulher de ter falado com tanta segurança sobre o passado na casa do Zarango, que parecia que tinha provas da inocência de sua irmã. Mas completamente sequelada, a loira oxigenada revela que a mulher tem razão nas suas suspeitas. Ramona confirma ainda que estava na estrada na hora do acidente e encontrou Estefânia ainda com vida e suas últimas palavras que durante muito tempo não entendeu. Mas agora faz todo o sentido, pois sabe que a mulher trancou Carmen no quarto para evitar que ela fugisse com Rogério e o alcançou na estrada para tentar impedi-lo de fugir. A curandeira ainda diz que conversou com Augusto antes dele tirar a própria vida. Carmen deixa claro que não se arrepende de nada do que fez, mas antes que a mulher vá embora, Ramona avisa que ela está vivendo seu inferno em vida. Enquanto isso, na praia, Damião explica que Carmen armou para ele nas duas vezes e garante que teria que estar tão doente da cabeça como a titia para se meter com uma mulher como ela. A moça diz que acredita no marido, mas foi naquele lugar que ele a fez a mulher mais feliz de sua vida, mas também a magoou demais. O rapaz lembra de que ela falou sobre Gael e coisa e tals, e a moça se justifica, dizendo que estava muito chateada com ele, e só depois, ao ler a carta de Florencia, se deu conta de toda a situação. Ela ainda diz que tentou desmentir tudo várias vezes, com palavras e beijos, mas ele não entendeu por isso, quer reafirmar que ele foi seu primeiro homem. A coisa começa a esquentar entre o casal e é um tal de tira vestido dali, joga colete pra lá, até que começa o lesco-lesco. Só que agora a cabaninha tem até cama, com travesseiro e tudo, ao invés daquelas palhas velhas da outra vez. No dia seguinte, Damião acorda e não acha Elisa. Só de cuequinha ele vai até a beira da água e vê a moça curtindo o mar. Os dois retomam o love. Na cidade, quem também está no maior love é Gael e Paloma, que passaram a noite toda tirando o atraso. Enquanto isso, Damião e Elisa passeiam pelos lugares próximos da cabana, curtindo a lua de mel. Aproveitando a ausência do casal, Ramiro conversa com o pescador do local, que lhe mostra uma cobra coral, dizendo que não existe animal mais peçonhento, e avisa que a mordida do animal quase não se sente, mas seu veneno leva a uma morte lenta, por asfixia. O sujeito compra a cobra que vem numa cesta. Damião e Elisa continuam conhecendo lugares maravilhosos do estado de Yucatán, aproveitando a lua de mel em um local bem pertinho de Mérida e Ermita. Anoitece, e Paloma encontra os documentos dados pelo padre a Gael. Ela diz que o marido deveria dar uma olhada, pois é o testamento de Rogério Arango. Tonha procura Braulio na casa de Elisa. Chorando, ela diz que faz dias que Vicente não dorme em casa, e não sabe mais onde procurar. Braulio diz à Tonha que sabe que Ramiro está hospedado no hotel da cidade, e tem certeza que Vicente está com ele. Nesse meio tempo, Ramiro chega ao seu quarto de hotel e diz ao filho que está com muita dor de cabeça. Ele diz que passou mal durante todo o caminho na estrada, e o garoto quer saber onde ele se meteu. O bandido resolve humilhar o menino, dizendo que ele é um idiota, e manda o rapaz dar o remédio que preparou. Mas, quando Ramiro prova, diz que aquilo não é o mesmo que Ramona lhe deu, apesar do rapaz jurar que fez tudo certo. Ele ameaça ir embora com Carmen, mas Vicente implora para ele ficar ou levá-lo com ele. Mas o bandido deixa claro que Carmen não vai aceitá-lo, e o menino jura conseguir a receita do remédio até o dia seguinte. Algumas horas mais tarde, Gael vai à casa de Lúcio e diz que gostaria que ele desse uma olhada nos documentos que são o testamento de Rogério Arango. O homem pergunta como ele conseguiu, e o rapaz explica que Lupe lhe deu, antes de morrer. O rapaz também explica que o padre pediu que ele não lesse, mas Paloma acabou encontrando a pasta, e pode verificar do que se tratava. Lúcio quer saber se ele leu o documento, e Gael conta que no testamento, Rogério deixa explícito que deixa toda a sua fortuna para sua descendência, e portanto, é herdeiro da metade de tudo que o zarango tem, e diz que não sabe o que fazer, avisando ao velho que precisa de um advogado. Damião e Elisa chegam na cabana tarde. O rapaz conta que comprou aquela cabana, e os dois podem voltar quando quiserem. A moça vê a cesta em cima da mesa, e acha que foi uma gentileza do antigo dono do local. Mas, quando coloca a mão dentro, acaba sendo picada pela cobra coral. Damião abre a cesta, e vê a cobra, dizendo que é muito perigosa. Ele leva a esposa para a caminhonete, e os dois saem correndo para o hospital mais próximo. Na cidade, Carmen vai atormentar Almerinda. Ela avisa que a fazendeira vai pagar por toda a humilhação que a fez passar na festa de casamento de sua sobrinha, e revela que ela e Damião vão ter o mesmo destino de Rogério e Estefânia, ou seja, a morte.